Música Nós fazemos a atividade leiteira. Quando a gente começou, a gente não tinha vaca que produzia muito leite, não tinha pasto. Nessa época, igual nós falamos, da seca, dava dó. As vacas tudo magra, feia, não produzia leite, que não comia, não tinha o que comer. Uma amiga nos convidou para uma reunião sobre o gado leiteiro. E lá, quando eles falavam da produção de leite, o que podia acontecer, eu já fui, assim, na minha mente, eu já fui vendo tudo que eu poderia fazer. Ela foi à visita e chegou e falou, nós estamos tudo errados, bora mudar isso aqui tudinho, bora fazer do jeito que eu vi lá. Tem que acompanhar a tecnologia, as pessoas que já sabem trabalhar, para a gente chegar a algum lugar. E a gestão não tinha controle de nada. Eu cuidava da vaca e leite. Aí, hoje em dia, mudou a chavinha principal, números. Na época que era sem chuva, não dava nada de leite, Aí começamos a fazer os piquetes irrigados. Nós já temos o pasto irrigado, o pasto se torna de qualidade, adubado, corrigido. Você já viu um bichinho pequenininho desse não ser valente? Não daia. O conhecimento mudou totalmente a minha vida. Então, hoje eu não me comparo a um tirador de leite. Eu não me comparo, eu comparo a uma produtora de leite. Eu me sinto realizada, gratificante mesmo.